Então é com muita honra pro aplauso de vocês que eu convido nesse palco a Folia de Reis de Barra do Triunfo. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, aí que nasceu, meu Deus, numa noite de Natal, aí que nasceu, meu Deus, numa noite de Natal, aí que nasceu, meu Deus. E nasceu, meu Deus, filho da Virgem Maria. Em Belém, cantou um palco, meu Deus, o que seria em quem nasceu, meu Deus, filho da Virgem Maria. Os três reis quando souberam viajaram sem parar, cada um trouxe um presente pro menino Deus saltar. Os três reis quando souberam viajaram sem parar, cada um trouxe um presente pro menino Deus saltar. Estrela é aquela que nos traz alomeando, é o menino Jesus, quem nos traz acompanhando. Estrela é aquela que nos traz alomeando, é o menino Jesus, quem nos traz acompanhando. Estrela é aquela que nos traz alomeando, é o menino Jesus, quem nos traz alomeando. Estrela é aquela que nos traz alomeando, é o menino Jesus, quem nos traz alomeando. Estrela é aquela que 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 nos traz alomeando. Quero ouvir o aplauso de vocês Muito obrigado A folia de reis da Barra do Triunfo